Estamos aqui na escola Raquel de Queiroz, onde hoje aconteceu, na tarde, nessa manhã de quarta-feira, uma festinha especial da Páscoa, nessa semana aí, a Semana Santa. O meu lado é a Dininha, diretora da escola. Dininha, hoje teve uma festinha para as crianças, ganharam lembrancinhas e tudo mais, não é isso? Foi, foi muito bem, foi gratificante, foi muito gostoso, bonito. Só que a gente não consegue, assim, segurar tanto uma criança, né? Porque criança ele quer, ele tem energia, ele quer correr, ele quer brincar, ele quer pular, ele quer parquinho, ele quer balança, ele quer as coisas. E nós até íamos de lugar um pula-pula, né? Só que aí não deu tempo para correria, mas tem uma próxima. Fez bastante lembrancinha, ganharam lembrancinha, ganharam bombom, né? Ah, sim, cada professora fez para os seus alunos, né? A prefeitura, a SEMEC fez o que pôde, né? Ela nos mandou também, né? Alguma coisa, material para poder fazer, mandou também um pouco de, assim, os bombons, balas, pirulitos, né? E os pais também, aqueles pais que puderam também, né? Deram alguma coisa para a sala do seu filho, né? Então, aí o Niu útil ao agradável ficou muito bom. Amanhã, quinta e sexta-feira não haverá aula, é isso? Ah, sim, quinta-feira e sexta não haverá aula. Aí nós vamos retornar na segunda-feira. É importante citar que a Escola Raquel de Queiroz, embora esteja aqui no finalzinho da cidade, mais os professores, né? Vocês estão sempre se esforçando para oferecer o melhor para os alunos. Isso é importante, né? De nenhum carinho e atenção com eles, né? Ah, sim, aqui estão todos dedicados, né? Um se ajuda o outro. Quando um está muito apurado com alguma coisa, aí não tem hora para chegar, não temos horas para sair, né? Estamos sempre aqui na escola em prol de quem? Não é em prol de mim, não é em prol de professor, nós estamos aqui em prol dos nossos alunos. Porque aqui nós temos, graças a Deus, este ano, criancinhas de 4, 5 anos, então a gente tem que se dedicar pouco mais ainda, né? Então, olha, feliz Páscoa a todos, né? A todos os corizenses, né? Para a minha família, para o comércio, né? Que teve alguns que nos ajudaram também, né? Com alguma coisa, ainda deram, né? Graças a Deus, e agradeço também os professores da escola, as meninas da cozinha, né? Que rapidinho, né? Que tiveram que fazer os seus trabalhos, né? Mas, graças a Deus, está tudo, está, correu tudo bem, né? Na medida do possível. Então, cada um se ajudando o outro, tá? Feliz Páscoa a todos, então, tá? E para mim também, né? Tá aí, então, Dininha, diretora aqui da escola Raquel de Queiroz, com imagem do Zó Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.